Fala galera do Family Place! Beleza? Hoje eu estou aqui com o Zard. Gente, acho que esse é o mod mais pedido aqui. E por isso nós vamos fazer um desafio do like super especial pra vocês. Eu tô com olheira? É o cansaço. Ó, ajudem essa pobre mamãe curtindo. Então vamos lá, vamos pro desafio especial. E o desafio de hoje do like, eles tem que dar o like enquanto a gente fala Zard. Vamos lá, Zard. Conseguiram? Se você conseguiu, deixa aí nos comentários, eu consegui. Galera, a cada dia esse desafio do like tá mais diferente. Tá mais hardcore. Ó, vamos falar a verdade. O Zard é um dos modos mais pedidos aqui e a gente não consegue passar ele. Mas nós resolvemos gravar mesmo assim pra mostrar até onde a gente chega. Nós estamos gravando junto, eu já não fiz a minha parte. Gente, é muito difícil. Realmente todo mundo fala, ai, eu quero ver você passar o Zard. E nós vamos aqui mostrar até onde a gente consegue chegar. Mesmo quando a gente chega um pouco mais. Ah é, às vezes a gente chega mais. Nós estamos treinando, nós estamos tentando. Se a gente conseguir, vai ser, nossa, a primeira coisa que a gente vai vir é vir aqui e falar, gente, conseguimos. Olha só, estamos aqui. Estamos aqui prestes a morrer, né, Rodrigo? Estamos com 22 erros. Esse é o máximo que a gente conseguiu, né, Rodrigo? Mas vamos lá. Bota um cronômetro na tela. Um cronômetro na tela? É quanto que a gente... Ó, vamos insistir. Nós vamos aqui ficar tentando, tentando, tentando. Até o dedo cansar. Olha, ele fica ali comigo atrás dele. Ó, por que que o dele é facinho, ó? O nosso não é facinho assim? É porque a gente tem a nossa nota musical perfeita. Gente, se a gente ficar quieta, que a gente está tentando se concentrar aqui, viu? Porque é difícil. É difícil. Gente, não tem noção. Baixa o mod do trade, galera. Para vocês verem a moção. Olha lá, já estamos lá morrendo já, ó. Gente, o Zard, ele não tem opção de Easy, Hard. É isso aqui e é isso aqui. É isso aqui e é isso aqui. É o Folhard, né? É o Folhard. Folhard. Você não deu a opção. Ah, se tivesse o Easy, né? Para pelo menos a gente treinar. Zard e Folhard. Não tem. É Zard e Folhard. Não tem a opção do Easy. É isso daqui e pronto, acabou. Ou aceita ou aceita. Zard e Hard. Não, isso aqui é... Mike e Hard. Mais que o out lá da mulher da igreja. Para quem não viu, a gente conseguiu gravar. O Sarvance. É, a Sarvance. Errei bastante. Confesso. Virava que o boy foi de fogo com a cabeça achatada. Cara, eu nunca nem reparei ali, porque eu não consigo. Eu só consigo prestar atenção na seta. Tentar, né? Prestar atenção na seta. U.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O!o.O.O.O.O.O.O.O?O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O .O.O.O.O.O.O.O.O.O.O o.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Galera, e também vai lá ver A gente trancou a gente, né mãe? A gente trancou pro palhaço E agora tá de noite Pra quem não sabe A gente tá com uma série Super legal De um palhaço do mal No nosso canal Toys BR Então pra quem não viu ainda A gente vai lá ver Tá muito, muito irada essa série E é um palhaço invasor Então vocês precisam ir lá conferir Vamos lá Rodrigo, mais uma vez Agora é de noite a gente se trancou A gente chegou A gente tá trancadinho aqui Ó, a gente chegou até nesse ponto aqui É o máximo que a gente conseguiu chegar E não sai daquilo, né? Não Vamos lá Rodrigo Zero erro Maravilha Maravilha Galera Só dois erros Se ele tá com o olho de X Dá vida, gente Bota no comentário Olho de X É E bota aqui Brigadeiro é melhor Que pão de queijo Ah, isso Sem dúvida E eu tenho que concordar com você Eita Que a gente tá mal ali Bad Que a gente vai conseguir É Nós nunca chutamos nesse ponto Mais um pouquinho, Rodrigo Vamos lá, Rodrigo Não desista Desce Galera Estou com... Galera, se você for jogar Eu não sei por que O meu teclado tá mal de suado O AS não funciona Vamos lá Um erro Um erro Foco, Rodrigo Foco Foco Acho que na anterior A gente tá com um pouco melhor Com certeza Vamos tentar mais um pouquinho, Rodrigo Malhar aqui, ó Malhar Malhar Vamos tentar só mais um pouquinho Porque eu fiquei animada Com aquela vez ali Que a gente conseguiu Concentração, Rodrigo Estamos ali na metade, né? Ah, mas a gente tava A hora que eu falei A gente tava Não, Rodrigo A gente chegou tão lá na frente Ia começar uma nota sequencial Assim, ó A gente Ia dar uma recuperada Por que as notas dele é fácil? A nota Olha lá Ele tem um monte de nota sequencial Por que a gente não tem? Na verdade a gente tem também Olha lá Agora não estamos tão mal Vai Foco, Rodrigo Foco, Rodrigo Ah, não! Última tentativa Última Imagina se a gente consegue na última Eu vou ficar quieta Então vai E aí É Isso não, né? Chegamos bem Galera Se vocês querem que a gente continue treinando E tente trazer aqui Passando essa fase Vocês colocam aí Eu acredito em vocês Hashtag eu acredito em vocês E a gente vai treinar, treinar, treinar Até a gente conseguir voltar Beleza? Então esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau